Vai começar a batalha! É que nem vai ser um casaco! Pode baixar o direito, não deu pra entender Eu vou te amassar e nem preciso aprender o Karate! Vai, mano, mano, porque você não faz esse hit! Vou chegando nesses versos, Karatecando no Kid! Karatecando no Kid, tá ligado o parte que eu mando na moral? Cê é branquinho e eu sou preto, tipo japonês, veio e tomou um pau qualquer fita Explica aí pra mim, tá ligado meu parceiro que eu tô no sapatinho E mano, como tu é um rai, tá ligado que nós cheguei Mas tipo, o Di, tá ligado o Kid, Kid, Kid? Tá ligado que eu rima até o fim? É assim, tudo ruim, tá ligado o parceiro só faz fim? Eu vou te responder, tá ligado o parceiro que é o clima? Karate, não vai dar por cento da sorte pra vencer a ranja na rima Sorte pra vencer a ranja na rima, eu falei que ia ser um virado É melhor cê voltar pra pateia, cê nem sou mais preto, cê é mais queimado Magulho é mais louco, vai pegando essa visão, não é parceiro uma satisfação Mas não tô aqui pra discutir nem fico discriminação Não entendi a parada, mas tá ligado o parceiro que eu chego rimando Cê sabe, parça, que nóis chega como e com certeza nóis chama Mas tá ligado que eu tô rimando, que eu tô rimando Quarteto, fantástico, tipo Tá ligado o parceiro, sou preto, sou em chama Não, na moral, você é igual atrasado Vai ficar de lado, vai ser amassado igual aquele mano Vai ser esticado, vai ficar de lado, esse quarteto não é parceiro Cê não é preparado Vem bater de frente que eu entro na sua mente, ô atrasado As três nós estica mesmo, mas tá ligado o parceiro que nóis chega mano ele eleva o nível Nóis estica e nóis pega por, mas não em você, você é invisível Qual que é a fita mano, tá ligado o parceiro que eu remo em você, não é um moita Não sou invisível, porque você que é a loira Você que é uma loira e você é alcançado No caso eu não sou invisível, eu não sou, eu sou destacado Daquele jeito né parceiro, você é alcançado E o papo eu te digo, quem não é visto não é lembrado Eu atendi a parada que quem não é visto não é lembrado Só que eu sou tipo largado, parça, eu não sou visto, sou adaptado A qualquer lugar, tá ligado o parceiro que eu chego eu vou improvisar Eu não sou adaptado a qualquer lugar Certo, certo Rápido e rasteiro, muito barulho para quem gostou das rimas do Pedrinho Vou pedir de novo, não gostou palminha por gentileza Muito barulho para quem gostou das rimas do Pedrinho Correto Indiferentemente, muito barulho para quem gostou das rimas do Show de Rá Chaudre 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 Ae, de novo, muito barulho para quem gostou das rimas do Pedrinho Certo, indiferentemente, muito barulho para as rimas do Chaudre Correto, Pedrinho 1 a 0 É a mesma corrupção, você quer uma mão? Vamos para as rimas do Pedrinho Indecis 1 a 6 Certo, Pedrinho 1 a 0, é isso mesmo Isso aqui é bate e volta e é só conexão de gangue o que vocês querem ver Sangue Isso aqui é bate e volta e conexão de gangue o que vocês querem ver Sangue Com satisfação se puder abaixar um pouco eu agradeço Esse MC aqui eu nunca desmereço E olha que eu nem to falando de preço Mas eu subo pô, nunca desço Pode pau, pode pau, pode pau Você sobe e nunca desce, essa fita eu entendi Você tinha falado até que eu sou elástico Só que tem o DVD e também tem o filme Só que você só ganhou de um parteto fantástico Que é os amiguinhos Óbvio que tá estranha Mas tá ligado, pais, que minha rima é bela É tipo um parteto fantástico, os amiguinhos Você só vai ganhar assim, erguemão a panela Na real, você é meu vacilão A diferença foi de três e eu só tô com dois irmãos Então pega sua visão, você nem sabe o que você fala Por isso que hoje, pato, seu lugar avala Da hora, da hora, eu rimo de monte Tinha mais quatro lá em cima Você falou, se esconde Ó que difícil Tá ligado, rapaz Que eu vou te falar Por favor, se esconde em algum lugar Ae, se esconde em algum lugar Esse é um fato Porque agora é hora de ganhar Desse pato E eu nem preciso desmerecer essa caminhada Ae, não precisa chorar Que aqui nessa casa Ô Ó Tá ligado, parça Que eu chego rimo Como parça Eu faço com a mão Não tem problema se chorar Porque até Jesus chorou E eu sou igualzinho a ele, mano Em cima da batida Jesus chorou e eu choro Mas é tudo mesmo a fita Tudo mesmo a fita Essa aqui é a fita Mas não foi chorando que ganhou nada na vida Pega essa visão, né, parceiro aliado Vai ser estirado Não vai ser crucificado É uma fita louca, mano Eu tô improvisando Seu cuzão Não chorou Teve que furar a mão E em cima da cruz Eu faço juiz Tá ligado, parça Você não é tipo Jesus Teve que furar a mão Sofreu até o talo Diferentemente da sua Que não tem um calo Vai pegando essa visão, parceiro Isso é proviso Dizer rap que tocou o coração Não preciso de grito Terceiro 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 Tá ligado, parça Você é uma boa tentativa Imagina só com uma Mas dá uma tentativa Ae, por além de quem começou Muito barulho e respeito Para quem gostou das rimas Do Pedrinho Ae, indiferentemente Muito barulho Para as rimas do Chaudre Ae, mano Quem ganhou o primeiro Primeiro foi Então o terceiro, mano Deixa eu poupar aí Ae, caralho Essa plateia De gritar terceiro Você vai perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai precisar Vai precisar se preocupar O salmo vem de socorrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Mas a vida eu chego e o seu cabelo, infelizmente, não tá disfarçado Não tá disfarçado E na rima você tá moscando Na real, deveria estar naquela plateia, te passando a vibe Porque você não tá rimando Na real, não tá levantando Por isso, né, mano, você nunca rima Eu te amassando essa batalha sem julgar nem falar de melanina É vibe, tá ligado, parce? Que eu chego, mano, e eu sou poético Tipo vibe, não tenho whisky, tá ligado, parce? Minha rima é energética, energética Tá ligado, parce? Que eu moscando que é tipo conteúdo Energético, tô a milhão Você é lesma, e eu que sou tudo Não sou lesma, na real, nessa daí Você tomou rasteira, no caso, você é energético Só acelera o coração e depois a morrgadeira O bagulho é muito louco, né, meu mano Na real, você é um cansado E aí, é um ruim imprensado É mó pisa louca, mas sabe Que eu chego e faço improviso Você morreu de tomar tanta energética Você é o cara que consegue fazer isso, o único Tá ligado, parce? Que eu falo, mando aqui na improvisação O único cara que teve parada cardíaca Com o coração Fazendo esse rap, esse mano não teve uma direção Por isso que eu provo que você é o maior vacilão Eu tomo café pra te amassar nessa improvisação Café? Tá ligado, parce? Que eu chego, mano? E você tá retardado Que café que é esse? Meio estranho O que que aconteceu? O café tá estragado Estragado, mano? Sabe, parce? Que eu chego e eu mando aqui não proceder Só que eu trampo lá no milharal, quer que eu busco um cartezinho pra você? Na real, meu mano, você rimando só me dá azia Escutar você era melhor eu ter tomado uma anestesia E ter ido dormir, porque, mano, você é muito horrível Eu não preciso te julgar Foda-se, garota Aí, família, muito barulho pra esse terceiro round Correto Gratidão Por onde que começou Muitas rimas Muito barulho Para quem gostou das irmãs do Sodré Correto Indiferentemente Muito barulho Para quem gostou das irmãs do Pedrinho Aí, só pra confirmar Com vontade Pra um só Não gostou, palminha Muito barulho Para as irmãs do Sodré Correto Indiferentemente Pedrinho Certo Muito barulho pro Pedrinho aí Que rimou demais